Experiência, tradição, novidades e tendências em solares e receituários. A Fótica Óticas, com várias unidades em americana e região, apresenta novas coleções e preços fantásticos. Experiência e tradição no mercado óptico, a Fótica possui duas lojas completas com lentes, armações diferenciadas, óculos das principais grifes, lentes nacionais e empotadas e o atendimento personalizado. Nosso atendimento é personalizado, nossas consultoras são todas especializadas, tá? Elas são feitos cursos, né? Igual as AIS, que fornecem cursos para as meninas. Então, assim, além do atendimento, tá? Com todo o carinho, com todo o amor com os clientes, trabalhamos, então, com as melhores lentes do mercado. Então, com certeza, priorizamos o atendimento. Especialista em lentes Varilux, credenciada e certificada pelas lentes AIS, a Fótica apresenta lentes confortáveis e maleáveis. Destaque para as lentes Transitions, que se adaptam de acordo com o ambiente. Nós trabalhamos com todos os modelos de lentes multifocais, entre elas a Varilux, a linha das AIS, que hoje em dia, assim, tem excelência, né, em qualidade, inclusive o antireflexo também dela, que tem 50%, assim, mais transparência do que outras marcas, entendeu? E também as lentes, assim, que tem um grau, assim, avançado, né? Que tem um... a gente consegue trabalhar bem na lente, porque é um trabalho excelente. Qualidade, tecnologia, tendência e muitas novidades. Consultoria especializada e aquele atendimento que faz a diferença. O atendimento é bom, muito bom, né? E os preços também estão bons. Está razoavelmente bom. Eu acho que tem um ótimo atendimento, as meninas são super atenciosas e a variedade de óculos, de marcas também é muito bom. Eu, inclusive, gostei muito desse aqui, achei que super combinou comigo. Tchau, tchau.